Beatriz é participante do BBB 24 no grupo Pipoca. Meu nome é Beatriz Rezo Santos, eu sou de São Paulo, cidade de Guarulhos, tenho 23 anos. Já fui camelô, nasci na rua vendendo coisa, já vendi jaca, mexerica. Vendedora em mercado de roupas de São Paulo, tem 23 anos e sonha ser atriz. Está escrito, deixando de pilares, pode facilmente ser a trilha sonora da vida de Beatriz. Além de grande fã do cantor, com apenas 23 anos, ela já trabalhou como camelô, vendedora de frutas, babá, figurante, roteirista, apresentadora no Brás, região muito conhecida em São Paulo pelo comércio de roupa. E agora é participante do BBB 24. E agora é participante do BBB 24. E agora é participante do BBB 24.